Bom, pessoal, eu vou mostrar um pouco para vocês hoje aqui do que eu acredito que seja esse mindset que a inovação tem trazido para a gente, o que a gente tem sido provocado em relação a essa construção de futuro. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui ou trabalham com inovação, ou trabalham com startup, ou são entusiastas do tema e acreditam, de certa forma, que a gente está indo para um caminho positivo e reversível, onde a tecnologia vai realmente ditar um pouco da nossa matriz de produção, da forma como a gente lida com as coisas no mundo, com os materiais, com a distribuição dessa inovação e dessa riqueza, de como a gente realmente pensa no futuro, gostei da frase que ele falou, do futuro que os nossos filhos se orgulhariam do trabalho que a gente fez, que é uma das formas de a gente se provocar e de a gente sem pensar. Se você é responsável por alguma coisa, será que lá na frente, se alguém olhasse o que você fez, você teria orgulho daquilo que você construiu? E a grande verdade é que está aqui no Assolab, e, primeiramente, obrigado pelo convite, Paula, novamente, pessoal aqui do Assolab, obrigado pelo convite, obrigado, Salomital, por estarem sempre próximos da gente. A gente tem uma relação que começou há algum tempo atrás, até conectada pelo próprio Gustavo Caetano. Então, quando o Gustavo conversou comigo há muito tempo atrás, ele falou, cara, você tem que conhecer esses caras, eles estão fazendo um trabalho super bacana de inovação. Eu falei, ah, legal, o que a empresa faz? Não, eles trabalham com aço. Aí eu já dei aquela olhada assim, eu falei, pô, cara, mas faz sentido, mesmo ou estamos falando de indústria? Eu falei, não, cara, realmente eles estão pensando em inovação. E é muito difícil, pelo menos era para mim, muito difícil pensar em inovação quando você está pensando em uma grande indústria, em uma indústria legada. A grande verdade é que o que eu vou falar aqui para vocês fala um pouco justamente desse mindset. Todo o nosso mercado e toda a nossa indústria está sendo completamente transformada. E eu acho que essa transformação é muito positiva. Eu vou mostrar o porquê disso. Algumas pessoas eu já conheço, outras eu ainda não tive a oportunidade de conhecer. Talvez algumas perguntas que vocês tenham, alguma coisa que vocês queiram falar, eu não consigo responder aqui hoje. Mas todas as perguntas e tudo o que vocês quiserem conversar, eu sempre respondo no arroba muripinho. Quem está lá no Instagram, quem quiser me seguir, quem quiser mandar uma mensagem depois, às vezes, ah, muripinho, pô, estava lá todo mundo perguntando, mas eu não queria falar na hora, mas eu estou com essa dúvida, manda mensagem para mim e eu respondo. Nenhuma mensagem é deixada para trás. Então, quem tiver à vontade, faça a pergunta hoje, interaja. Quem quiser depois falar, está aberto o canal também, faço questão de interagir com vocês. A grande verdade é que hoje nós estamos vivendo o melhor momento do ser humano na face da Terra. Apesar de todos os problemas que a gente tem, políticas, economia, desafios, problemas naturais, se a gente compara com os últimos anos, a expectativa de vida do ser humano está aumentando. Nos últimos 70 anos, ela duplicou. Em 1930, a expectativa era de 40 anos, e hoje, na Europa, já é de 84 anos. Muita coisa tem mudado. A principal mudança, o principal fator disso está atrelado a um certo componente, está atrelado à evolução industrial de um cara que era o Gordon Moore, que foi um dos criadores do primeiro processador, todo mundo sabe disso, daí que vem a origem da lei de Moore, onde ele falava, onde ele provou, na verdade, de que a construção de processadores, desde o primeiro processador criado pela Intel, dobraria em capacidade de processamento a cada dois anos, mantendo o mesmo preço, o mesmo tamanho. E essa lei se manteve real até os últimos anos, onde a gente transcendeu um pouco isso, graças à cloud e a outras tecnologias, como inteligência artificial, machine learning, etc. O que essa criação, o que essa evolução tecnológica de processamento possibilitou é, no final do dia, é que a gente pudesse produzir computadores cada vez mais rápidos, que traziam conhecimento, informação, e tomaram decisão para a gente construir computadores cada vez mais rápidos, que construímos computadores cada vez mais rápidos. Isso levou a gente para um momento muito particular do mundo hoje, que é, que algumas pessoas dizem que é o tipping point, assim, a gente está no início da nossa curva em busca da singularidade. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse termo ou são instigados por esse termo, assim como eu sou, mas existe uma teoria que cada vez está mais próxima da realidade, se confirmando, uma hipótese se tornando real, que vai chegar a um ponto em que a tecnologia evolui tanto, 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 que ela evolui mais rápido do que a gente consegue perceber e ela resolve com certas coisas antes que a gente sofra as consequências dela. Vai chegar um momento em que a tecnologia vai ser tão evolutiva que as doenças vão ser extintas no momento em que a gente descobre elas. que a gente vai descobrir mais materiais e diminuir o peso e melhorar ainda mais a tecnologia, porque a gente vai tirar a tentativa e erro e a gente vai ter um computador calculando aquilo para a gente em uma proporção ridiculamente rápida. Essa virada para a singularidade, que no final das contas diz que é quando o ser humano vai transcender a sua presença biológica, vai ser muito parecido com o que a gente viu em Futurama. Quem é que conhece Futurama, aquele desenho animado parecido com os Simpsons? Lembra que tem uma parte que tem as cabeças que ficam dentro de umas jarres de água? Apesar daquilo ali ser uma brincadeira, você já consegue hoje processar a voz das pessoas, você já consegue hoje criar objetos virtuais, uma representação quase perfeita da pessoa, e com inteligência artificial, você consegue pegar tudo o que aquela pessoa criou na vida dela e criar uma máquina que consegue replicar as respostas de um jeito tão perfeito que provavelmente você vai conversar com você no futuro. Essa pessoa que vai estar lá, com o seu jeito de rir, a sua voz, a sua visão de mundo, as suas informações, vai ser alimentada e processada por uma nuvem que, se você quiser, você vive para sempre. Talvez não seja você, mas a sua imagem pode vir para sempre. A gente vai poder ter, sei lá, pensadores usando a mesma linha de raciocínio e ajudando a gente nos próximos destinos da humanidade. Isso tudo é muito louco, mas, no final das contas, chegamos num momento onde toda essa tecnologia levou a gente para uma disrupção completa. e, hoje, wearables devices, drones, microchips, realidade aumentada, robótica, fizeram com que essa evolução, que antes era de processamento de computador, ganhasse uma escala que não depende mais da evolução do humor, não depende mais de quanto processamento consigo colocar. A gente conseguiu transcender isso. E a verdade é que qualquer mudança que a gente acompanha hoje na tecnologia, tudo o que acontece com a gente hoje, quando a gente percebe ela, já é tarde demais. E tem um exemplo que muita gente usa, que é o exemplo do tsunami. Que, quando ele está nascendo lá no meio do oceano, depois de um terremoto, alguma coisa que acontece, um deslizamento, ele vem calmo durante a maior parte do tempo, porque você tem uma distância muito grande entre o fundo do oceano e essa onda que está vindo, mas, à medida que esse encurtamento do solo vai se aproximando, é como se você pegasse uma mangueira de água e apertasse a ponta dela. A água vai mais longe. Aí o tsunami vai chegando perto da orla, e aí ele vira uma grande onda e derruba tudo. E é o que tem acontecido com a inovação. A gente não percebe ela até a hora que ela está chegando na costa. Isso aconteceu com praticamente todas as indústrias nos últimos anos, e vai continuar acontecendo com todas elas, inclusive com o próprio aço. Algumas indústrias, as próprias empresas dominantes, estão causando suas próprias revoluções, algumas outras empresas estão fazendo por elas, e é normal a gente olhar para o lado e ver que, se a gente parar e fizer o exercício de dez anos atrás, como é que você se comunicava com os seus pais, como é que você tirava as suas fotos, como é que você comprava computador, é completamente diferente do que a gente faz hoje. As compras você faz pelo Rappi, o carro você usa o Uber, a foto virou o Instagram, os filmes viraram o Netflix, e, de verdade, se a gente apresentasse hoje o mundo como ele é hoje, tudo bem que ele ainda tem muita dose de realidade, não tem carro voador nem nada, mas, para uma pessoa de 20 anos atrás, ela levaria um certo tempo para entender o que está acontecendo. E a gente está só nesse comecinho dessa curva. Dez a dezesseis avos, esse é o poder de processamento que um cérebro humano tem. Dez a dezesseis avos, não, dez elevado a dezesseis, desculpa. Esse é o número de cálculos por segundo que o seu cérebro consegue fazer. Para você ter uma ideia de proporção, um hamster consegue calcular dez treze, dez elevado a treze. Os computadores atuais, eles chegam a um processamento de dez elevado a doze. Mas, se você for dez elevado a dezesseis, seria o cérebro, dez elevado a doze, um computador de hoje. E, nos próximos anos, a grande verdade é que essa transformação que a gente tem visto vai ser ainda mais impactante. Por quê? Porque, com os mesmos mil dólares que você compra um computador hoje, qualquer computador desse está na mesa de vocês, em sete, oito, nove anos, você vai conseguir comprar um computador com o mesmo poder de processamento de um cérebro humano. Ou seja, se hoje o que a gente entende como smartphone, como computador, como uma extensão nossa para a tecnologia, já faz tudo o que a gente faz, já faz tudo o que faz, e a gente já coloca nela grande parte do nosso processamento, porque, se a gente tem o nosso cérebro que está aqui pensando, etc., o nosso smartphone, o nosso laptop é uma extensão desse nosso cérebro. A gente se conecta com um cálculo maior, com um cálculo de nuvem. Se a gente pensar que isso vai cada vez mais aumentar de velocidade, você vai ter cada vez mais uma ferramenta à sua disposição que amplia a sua capacidade de criação, de inovação. E a grande verdade é que, nos próximos 40 anos, ao continuar da inteligência artificial, do machine learning, etc., os mesmos mil dólares vão comprar computadores com o poder de processamento de todos os cérebros humanos combinados. Isso parece um futuro de Jetsons, mas o futuro de Jetsons está acontecendo dia após dia, a gente tem vivido isso. Algumas pessoas não são da época do Jetsons aqui, mas... É muito engraçado, se você parar, faz esse exercício, vai no YouTube, depois pega alguns episódios de Jetsons. Tudo o que os caras colocaram lá, a gente está tentando fazer. É isso. O ser humano sonha com a tecnologia e ele representa ela no dia a dia, porque é um estado imaginário que todo mundo quer ter. Carro voador, poder voar, um robô que você aperta o botão e faz tudo para você. Esse mundo, essa evolução, essa inovação sem precedentes vai trazer para a gente uma grande revolução. E o que eu vou falar aqui, vocês já ouviram em vários lugares, não é novidade para ninguém, mas a gente vai ter uma revolução nos dados. A gente vai ter 100 bilhões de dispositivos conectados que vão gerar 16 trilhões de novos dólares na nossa economia. Quando eu falo de dispositivos conectados, e a gente fala de IoT, a gente sabe, poxa, minha geladeira vai estar conectada, meu carro vai estar conectado, temperatura desse andar vai estar conectado. É isso, mas é um pouco além também. No momento em que tudo estiver conectado, eu tiro a necessidade do ser humano de controlar essas coisas e eu começo a colocar isso no sistema artificial que controla isso. Eu começo a tirar do ser humano a responsabilidade pelo domínio das coisas e eu começo a automatizar ainda mais isso. No momento em que eu coloco tudo isso conectado, no momento em que eu tenho a informação do carro, do meu filho, da temperatura, da geladeira, do que tem lá, do que não tem, eu entro em uma era de conhecimento perfeito. Se você tivesse tempo suficiente para pesquisar tudo o que você tivesse que responder no seu smartphone e responder precisamente com uma informação na internet, você conseguiria dar a resposta certa para absolutamente tudo. O problema é que hoje a gente tem um delay, que é a forma como a gente lida com essa interface. Ela ainda depende da nossa digitação e essa forma é, provavelmente, em tecnologia, a gente chama de I.O., que essa interface entre você e a nuvem ainda depende do seu dedo, que é a coisa mais lenta que você puder imaginar. E já existe hoje, estudos e tecnologias, e nos próximos anos isso vai se tornar cada vez mais real, uma interface em que você não precisa digitar, uma interface em que você interaja interaja com essa nuvem e essa nuvem vai estar meio black mirror conectada a você. Então, a informação vai chegar no momento que você precisar. A informação do que você quer buscar e a informação do que existe no mundo 100% conectada. E, acreditem, na hora que você puder pensar em alguma coisa e a resposta da nuvem chegar até você, eu sei que parece meio surreal, galera, mas a verdade é, hoje você entra no seu celular, você bota lá no Google ou no YouTube, você pesquisa e vem um conteúdo. E você tem que ainda usar a sua interface para interpretar isso, o dedo para você digitar e a leitura para você ler aquilo. Mas o seu cérebro processa muito mais rápido do que isso. O que você está levando três minutos para digitar, o seu cérebro cuspiria em milésimos de segundo, já está pronto. Na hora que a gente cortar isso, já existem estudos para você colocar interfaces que você realmente se adapta no seu cérebro, ainda não é uma bolinha que você coloca do lado do seu olho, mas no futuro vai ser. E na hora que você diminui essa latência, você está ampliando o seu cérebro. E aí isso, depois do Homo sapiens, vai ser provavelmente a maior revolução e evolução, desde que Darwin entendeu que as espécies evoluíam geneticamente. A gente vai ultrapassar esse ponto também. É aí que a gente atinge a singularidade. Em vez de eu esperar uma evolução biológica, eu me transformar em uma simbiose tecnológica e eu conseguir ter acesso à informação em tempo real e o que eu pensar está respondido e está resolvido. Isso ainda vai demorar para chegar, mas os nossos objetos, os nossos devices, as temperaturas, as viagens, os preços, isso tudo vai ser oferecido para a gente em uma era de conhecimento perfeito. E tudo isso vai ser digital. E se você for pensar, o digital precisa estar conectado, nós estamos, de novo, no início dessa transformação. Por mais que a internet, o digital, seja uma coisa completamente que já faça parte do nosso dia, grandes empresas como o Facebook, como o SpaceX, que há três, quatro semanas subiu novos satélites, Google, estão colocando novos satélites no ar, estão colocando balões conectivos, que estão trazendo conectividade para lugares que não existem. E a grande verdade é que o número de pessoas conectadas saiu de 23% em 2010 para 57% no ano passado. E, nos próximos dez anos, a gente vai sair de três bilhões de pessoas conectadas para oito bilhões de pessoas conectadas. Ou seja, em menos de dez anos, a gente vai mais do que dobrar o número de pessoas conectadas na internet. Se hoje são três bilhões, seremos oito bilhões. E eu te pergunto, se você criasse um canal no YouTube há oito anos atrás para falar sobre qualquer tema, você hoje seria uma celebridade no YouTube, com 200, 300 mil assinantes. O mundo em dez anos vai mais do que dobrar digitalmente. Qualquer coisa que você fizer agora, você vai ter o dobro da audiência daqui a uns anos. Ou seja, isso só começou agora. A gente só começou a ver essa revolução agora. A gente ainda tem espaço para participar e para criar junto dela. E tudo vai ser completamente transformado. A gente vai ser CEO do nosso próprio corpo. A gente vai conseguir mudar absolutamente tudo. Da mesma forma que todas as indústrias estão sendo transformadas, o corpo humano, o objetivo do ser humano, que é estender sua vida, viver bem, construir relações, etc., isso também vai ser, talvez, uma das principais transformações. SAP, IBM, Microsoft estão investindo bilhões, Apple, no futuro da saúde. E a gente vai conseguir saber exatamente tudo. E a gente vai ver uma transformação completa. Por quê? Com o Airbus Evice, eu vou saber exatamente o log da minha vida, o que eu emagreci, o que eu perdi, como é que está o meu batimento cardíaco, como é que estão os meus... o meu metabolismo. Da mesma forma que hoje você toma um AdViu, não sei se vocês já abriram um AdViu, um Tilenol desse da vida, esses que têm uma película meio molinha, se você abre, são várias bolinhas ali dentro, que são os medicamentos. No futuro, aquilo ali vão ser microsensores. Você vai tomar o iAdViu, você vai botar para dentro de você, e ele vai ali ficar por 48 horas na sua corrente sanguínea, medindo sua glicemia, medindo seu nível de testosterona, e aquilo ali vai estar sendo colocado no seu smartphone, dentro daquele aplicativo que você não usa, aquele Health, que é o coraçãozinho. Está lá, ninguém usa. Mas, eu não sei vocês, outro dia eu fui abrir ele, e ele tinha lá glicose, ácido úrico. Aí eu falei, que pô é essa, cara? Como é que ele tem esse negócio? E eu fui descobrir que ele já fica checando o meu e-mail, e como eu fiz um exame no Brownstein, ele é interligado com AppleCare, sei lá, e ele já pegou os resultados desse exame e já colocou na minha carteira médica. Ele já está fazendo um acompanhamento da sua saúde. Eu tenho uma balança, que é o WeThings, que eu subo todo dia, olho triste, não é? Putz, garoto. E aí eu saio dela, aí depois recebo um push. Você engordou. Porque ela já é conectada com o meu smartphone. E isso é só o começo. Sequenciamento genético, robótica, cirurgiões, robôs. Vão fazer com que a gente não precise mais esperar doadores morrerem para a gente ter um transplante. A gente vai ter órgãos artificiais. Da mesma forma que a gente teve um coração há 20 anos atrás, no futuro, não sei quem já viu aquele filme, Ripple Man, que é um filme meio Mad Max do mundo da saúde, mas você pode trocar ouvido, olhos, pulmão, coração. O problema é que o Estado depois vem cobrar. Ele chega e fala, oi, tudo bem? Você tem que pagar 700 mil dólares para eu ter um transplante de coração. Mas não, mas eu não tenho. Então me dá o coração de volta. Aí o cara fica lá. Mas no futuro, a gente não vai precisar das pessoas morrerem. A gente vai ter órgãos artificiais. A gente vai conseguir prever doenças. Eu estava na China e eu visitei uma empresa que já faz uma pré-detecção do câncer. Da mesma forma que a gente está ficando gripado, a gente fala, vou gripar, estou sentindo dor. Ele começa a detectar no seu sangue alguns glóbulos brancos específicos e aquilo ali tem uma indicação de um pre-câncer. Ele consegue tratar aquilo antes do câncer se instalar. Então, acreditem, nos próximos 20, 30 anos, Alzheimer, câncer, AIDS, a gente vai curar tudo. Tudo, 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 tudo. E a pergunta que fica é, do que a gente morre hoje? A gente morre de infarto, a gente morre de câncer, a gente morre de Alzheimer. E na hora que essas doenças não existirem mais, a gente vai morrer de quê? A gente vai morrer de acidente de carro, com inteligência artificial dirigindo pela gente, fazendo as escolhas? A gente vai morrer de assaltos e bandidos e tiros? Eu acredito que, no futuro, com tanta tecnologia, com uma abundância das coisas, a gente vai viver um mundo onde a gente não tem, talvez, tanta violência? Ou a tecnologia consegue coibir isso antes? Tipo um Minority Report, com os pre-cogs lá, que você vai cometer um crime. Não, não vou, vai sim. A gente preveu aqui, está preso. E essa revolução, ela também passa, e principalmente ela passa, pela forma como a gente vive o dia a dia. Existe uma busca pela próxima interface, pela próxima tela. A gente teve o impresso, os livros, o jornal, a gente teve o rádio, a gente teve a TV, e cada uma dessas mídias veio trazendo uma revolução na informação. Aí a gente veio para o computador, a internet, os smartphones, e agora a gente está indo em busca da nova tela, da nova interface, que é a realidade aumentada. E que vai mudar tudo completamente. Hoje parece que não, porque ninguém vai sair andando com um óculos preto gigantesco na sua frente, mas no futuro, não tão longe, vai ser óculos normais, como se você estivesse usando um Ray-Ban. E mais no futuro ainda, isso vai ser implantado em você. Mas em 20 anos, a gente vai estar em menos, em 10 anos, a gente vai estar usando um óculos, como qualquer um desses de vocês, e essa informação vai estar sendo colocada para você ali, você vai ter realmente uma realidade imersiva. O que hoje a gente... O que hoje o ser humano já vive de imersão nas redes sociais é pinto, comparado ao que a gente vai ter quando a gente tiver uma imersão real, onde a gente se fecha e tem um avatar ali. E milhares de indústrias estão passando por transformações por isso. A indústria da aviação já diz que nos próximos 15 anos, 60% da sua receita vai ser afetada pela realidade aumentada, porque as pessoas não estão mais viajando para interagir com os lugares. Você já não viaja tanto para fazer uma call, você já faz hangout, você já faz um Skype, você daqui a pouco vai estar visitando sim lugares, sem você ter que visitar eles. mas, amore, eu gosto de sentir a terra no pé, eu gosto de sentir o cheiro das coisas, eu gosto de pegar na mão, eu também gosto, mas e na hora que você tiver essa mesma sensação? E na hora que você tiver com a sensação de que você está deitado na grama na fazenda, só que você está no sofá da sua casa? É triste, um pouco, não vou negar. Mas, se você puder ter esse nível de imersão, provavelmente, você vai deixar de fazer algumas viagens, vai ser muito mais barato, ou melhor, vai ser tão bom quanto ver uma série Netflix. Vamos para Paris? Vamos. Plugou, está lá. Você quer de verdade, fato, mas você também vai curtir essa realidade de imersão, e isso vai transformar a indústria. E a gente está falando de viagens, a gente está falando de real estate, do mundo do entretenimento, então, cara, toda uma nova indústria vai ser refeita pensando nessa imersão, todos os filmes e jogos. Se você imagina que a indústria dos esportes, games, filmes e pornografia são as indústrias que mais faturam no mundo, imagina o que elas vão fazer na hora que tiver uma nova tela, uma nova interface. Olha a corrida que foi para o digital, para o streaming. Imagina como é que vai ser quando a gente tiver nesse novo device e os estudos e a construção civil, tudo vai mudar quando a gente tiver essa nova tela, essa nova interface. E a inteligência artificial que a gente ouve tanto e que a gente fala tanto, ela é a base desse negócio. E a gente está só no segundo momento da inteligência artificial. São várias fases, não sei se são quatro ou cinco fases até atingir uma inteligência artificial que seja humana, que seja uma linguagem natural totalmente compreensível do que a gente faz. Hoje está muito distante da realidade. Você pega lá a Siri, aperta o botãozinho, Siri, qual a minha agenda para amanhã? Aí ela, comprando passagem para... Aí você, não, não, não pedi nada disso. Porque a interface ainda é ruim, ela ainda depende de um entendimento de voz, que é uma coisa quase que um DNA de cada um. Então, esse IO ainda está quebrado, mas no futuro, essa inteligência artificial vai controlar absolutamente tudo seu. E ela vai estar em todos os lugares. E os benefícios que elas vão trazer são tão grandes, tão incríveis, que você vai aceitar os malefícios dela. Porque, imagina, por exemplo, ela vai estar conectada com a sua casa, com o celular do seu filho, com os seus e-mails, com o seu pipe drive de venda, se você é um vendedor, com o seu CRM, te dando informações e te dando contexto, com a sua conta bancária. Ah, não, amor, eu não vou deixar, entendeu, o Google controlar a minha vida desse jeito, não vou mesmo, pode ter certeza. Tá, e se ele chegar e falar, olha só, todo dia eu estou aplicando o saldo da sua conta no melhor investimento possível, o seu amigo está rendendo 17% ao mês, você não vai ficar de fora dessa. Você não vai conseguir ficar. Os ganhos vão ser muito grandes e você vai acabar deixando, da mesma forma que a gente deixou tudo hoje. Eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha uma rede social. Você já está abrindo mão, você já está permitindo. Não tem como ficar de fora dessa, e a gente não vai ficar. E, no futuro, essa inteligência artificial vai mudar completamente a forma como a gente vê a nossa vida. Eu não sei se vocês viram recentemente, mas o Google lançou, fez um vídeo onde ele mostrou a inteligência artificial dele ligando para um salão de beleza e marcando o agendamento para cortar o cabelo. E foi feito em tempo real, no evento dos caras, e não era fake. Eles ligaram para um salão xing-ling qualquer nos Estados Unidos e atendeu o cara, sei lá, uma chinesa praticamente, não era americana. E era como se ela estivesse falando assim, Oi, quer falar com quem? Uma coisa meio assim, entendeu? Aí a robô da Google lá falando, Olá, eu queria marcar um corte para hoje à tarde, não sei lá. Ela não tem hoje à tarde, não. Hoje à tarde está cheio, está cheio. Aí a inteligência da Google, hum, pode ser amanhã, então, às nove da tarde, não sei o quê, às nove da noite? Ok, pode ser. Qual o seu nome? Fulano de tal. Ela, beleza. Cara, a pessoa do outro lado não tinha a mínima ideia de que ela está falando com um robô. E vai ser assim. Esse robô vai fazer isso para a gente, ele vai fazer as compras para a gente, mas até você for no médico, que talvez seja um robô, e não mais um médico, e ele vai ver que você precisa comer A, B ou C, as suas compras vão ser feitas automaticamente com o que o seu médico falar que você pode comer. Vai ser feito sem você ter que fazer, porque a Amazon Fresh já vai entregar na sua porta. Então, quando você menos esperava, saiu da consulta, chegou em casa, as compras que o seu médico recomendou, por causa do seu colesterol, já estão compradas lá na frente. E você não vai ter que fazer mais nada. E essa inteligência artificial, ela vai ser combinada, e vai ser tão inteligente que ela vai ser sua, e vai ser do seu marido, ou sua e da sua esposa. E aí ela vai, por exemplo, se você quiser fazer um jantar, ela vai conciliar o que o seu médico falou com a sua esposa, que é vegetariana, e escolheu o melhor lugar que vocês adorariam ir juntos. Com um cardápio que adoraria, que faria médio para os dois. A inteligência artificial, na verdade, vai ser tão inteligente, tão inteligente, que se você estiver vacilando no casamento, talvez ela marque um jantar para você. Entendeu? Tipo assim, cara, é melhor você ir jantar hoje. Não, não, estou de boa. Vai. Assim, só vai. Eu tenho lido algumas coisas aqui, entendeu? Assim, uma dica. Assine a tua amiga. Estou te ajudando aqui. Só vai. Isso vai mudar tudo. Cartão de crédito, compras, a forma como você estuda, até a parte de vendas, cara. Ninguém mais vai ficar fazendo ligação para vender alguma coisa. Isso vai ser um robô que vai ligar melhor do que você, que vai entender se tem ruído do outro lado, que vai pedir desculpas se sentir que a pessoa está em um momento de estresse. Coisas que você consegue fazer como ser humano, mas o computador consegue fazer muito melhor do que você. Eu vi um vídeo recentemente do Elon Musk, do Elon Musk, da Tesla e da SpaceX, que é um... Provavelmente é o maior cientista maluco e maior inventor dos nossos tempos. um cara que é um louco, e como todo louco visionário faz as suas besteiras também, mas é um notável, falando sobre inteligência artificial. E ele, junto com o Steve Wozniak, junto com o Stephen Hawking, eram caras que falavam que precisamos tomar muito cuidado com a inteligência artificial. Eu tenho medo, acho que deveríamos parar agora. E aí, recentemente, ele fez um vídeo lá, uma entrevista em que ele falou que é muito tarde. Ele falou que já era, cara. E o vídeo é meio assustador, eu gosto um pouco de ver essas coisas meio assustadoras, porque o mundo se divide em dois, um futuro Mad Max ou um futuro de plenitude, um futuro de abundância, etc., ou um futuro onde, cara, vai estar pior do que está hoje. E ele fala que a gente não sabe o que será da inteligência artificial, mas que a gente tem uma certeza, o ser humano não vai ter o controle dela, para o bem ou para o mal. A gente não vai controlar. Não vai controlar. Vai ser tão hiperconectado, tantas inteligências artificiais, tanta conectividade, que ela vai aprender sozinho, muito mais rápido do que a gente, e a gente não vai controlar isso. E o rito do ser humano natural de resolver as coisas, quando alguma coisa dá um problema, ele é infinitamente mais lento do que o que a inteligência artificial consegue se adaptar. Então, imagine o seguinte, imagine um futuro onde a inteligência artificial conseguiu encontrar os melhores caminhos para um ganho de capital, os melhores caminhos para uma decisão militar ou estratégica ou política, e a gente já tem deixado na mão da inteligência artificial resolver isso, mas a gente viu que deu um problema. Caramba, deu ruim. Erramos. Como é que a gente faz? Primeiro, comoção popular. Depois, vai lá tudo para o governo. Vamos instalar uma petição, um debate na Câmara. Gente, esse tempo de um, dois anos até você resolver e regulamentar alguma coisa não existe para a inteligência artificial. Não existe. Então, quando ele fala que talvez já esteja muito tarde ou a gente não tem muito controle, é que tanto para o bem como para o mal isso pode ser uma revolução. E a gente vai ter que se adaptar a isso. E a grande verdade é que todas essas mudanças, tudo isso, reflete um pensamento universal de que a única constante que a gente tem certeza é a mudança. Não sou eu que inventei isso, não sou eu que estou falando isso, isso não é de agora, isso é Heráclito, isso tem milhares de anos atrás. E mesmo naquela época, e eu não consigo entender, os gregos realmente eram seres excepcionais, como que naquele mundo onde nada mudava, eles percebiam que tudo mudava. Às vezes você vai lá para uma cidade do interior hoje e você volta lá 20 anos depois e fala rapaz, mas está igualzinho isso aqui. Como é que o cara lá do alto dos Olimpos, entendeu? Conseguia ver alguma coisa mudando. Cara, se eu fui para Jerusalém, eu fui para Jerusalém, caraca, é a mesma coisa, sei lá, há dois mil anos, entendeu? Mas esses caras entenderam isso, de que a única constante é a mudança. E nesse cenário onde tudo muda, onde tudo pode ser uma grande revolução, onde a gente não vai ter controle dessas coisas, onde algumas pessoas dizem que metade da população não vai ter emprego e o futuro vai ser ditado por essas transformações, o que a gente vai ser nesse papel? Os seres humanos vão continuar crescendo, a população vai continuar crescendo. A gente vai ser irrelevante? A gente vai ser mais um número nessa jornada? A gente vai ser passageiro desse negócio? E aí vem mais uma frase que representa isso, ou você se adapta, ou você morre. E algumas pessoas vão se adaptar e vão aproveitar essa revolução, outras vão ficar à parte, não tem problema. Algumas empresas vão se adaptar, outras vão morrer, e a gente tem visto isso. nos últimos dez anos, a mudança das dez maiores empresas para empresas digitais, grandes empresas se transformando, e não só as startups, acreditem, por exemplo, a Dominus, Dominus Pizza, é um exemplo de empresa tradicional que se reinventou completamente nos últimos anos, através do digital. 60% de todas as compras de pizza dela hoje já acontecem em canais digitais. 60%. E eles vendem pizza por Twitter, por Instagram, por aplicativo, por SMS, todos os canais que você puder imaginar, aonde existe um ser humano, por voz, com robô automatizado, também na loja, aonde existe interface humana, a Dominus está tentando vender pizza. Ou seja, isso é um exemplo de uma empresa que está se adaptando, que está tentando criar, que está tentando sobreviver nisso. Nesse futuro, a máquina será melhor do que o ser humano em tudo, menos em ser humano. E é aí que eu acho que entra o nosso papel enquanto ecossistema de inovação, enquanto inovadores, enquanto pessoas que estão nesse mundo pensando, estudando e vendo aonde que a gente se enquadra nisso, onde é que a gente entra nesse momento. O ser humano é o único que vai conseguir se lançar a realização de coisas difíceis, fora do comum, arrojado, ativo, diferente. Essa inovação, essa frase, essa definição é a definição de empreendedor no Michaelis. Um robô não consegue ser empreendedor, ele precisa ser ensinado a representar e a fazer alguma coisa. Pelo menos até agora ele não sabe ainda ser. E eu acho que não vai conseguir, porque você precisa colocar as variáveis para que ele tome uma decisão. O ser humano não, o ser humano consegue entender o tempo, ele consegue entender pessoas e ele consegue criar sem ter nada, do zero. O ser humano não consegue criar do zero. Você bota um ser humano em cima de uma montanha e ele consegue criar do zero. Você bota um computador isolado em cima de uma montanha e ele não consegue fazer nada. E se a gente está pensando nesse futuro e a gente está construindo ele e daqui a 10 anos vão ter mais 5 bilhões de pessoas conectadas, e a gente está hoje num desafio de o que acontece com essa inovação que a gente vê as startups, que a gente vê novos modelos de negócios, que a gente vê grandes empresas deixando de existir, grandes empresas se reinventando, pequenas empresas se tornando grandes. É uma baita de uma jornada e a gente está no meio dela, no meio. Eu diria, e eu gosto de falar, que a gente está começando essa jornada. A gente não tem ideia ainda. Na verdade, a gente tem. A gente é uma poeira insignificante no tempo, mas dentro do nosso tempo, acreditem, vocês vão viver provavelmente mais 100 anos. Não tem ninguém aqui com 80 anos. Eu diria que devem ter algumas poucas com mais 50, muitas entre 40 e 50, algumas até 30, talvez. Mas eu estou me preparando para viver 100 anos, no mínimo. Porque se você vai viver, vamos lá, a média de idade na Europa é 84. Mas, se a gente está com 50 anos e a gente vai viver até uns 80, temos mais aí 30 de evolução tecnológica. que vai dar tempo de descobrir Alzheimer, que vai dar tempo de descobrir AIDS, que vai dar tempo de descobrir câncer, e você não vai morrer mais disso. Então, isso talvez dure até 90, 95, 100. Te deu mais 20 anos para resolver as próximas doenças do futuro. E aí, talvez, se a gente continuar evoluindo e você chegar aos 100 anos, talvez você tenha descoberto mais tecnologia para você sobreviver mais. Dizem que nos próximos 20 anos a gente já vai chegar, principalmente para as pessoas que têm alto poder aquisitivo, no momento em que um ano da sua vida você consegue comprar mais do que um ano e meio de vida a mais. Ou seja, com medicamentos, com cirurgias, etc., você consegue ganhar vida e não mais poupar. Hoje em dia a gente fala perca peso, para de fumar, porque você consegue diminuir a sua taxa de consumo de vida. Você vai poder comprar isso. Então, eu coloco você nesse centro dessa discussão, porque se você vai viver 100 anos, ou talvez até mais, 130, 140, e dizem que o adulto de 200 anos já nasceu, ele já é uma criança. Se essa criança vai viver 100 anos, igual a gente está falando que a gente vai viver, imagina 100 anos de evolução na vida de um bebê que nasceu hoje. É muita evolução. É muita evolução. Esse bebê vai estar conectado, esse bebê vai ser Black Mirror, certeza. Ele vai estar plugado. E aí eu te pergunto, você tem 40, 50, 60 anos, você vai viver até 100. Você tem mais 50 anos aí pela frente de evolução. Você tem mais 50 anos empreendedor aí na frente. Você tem mais 50 anos de coisas que você pode construir. Se você começar a estudar mandarim hoje, em dois anos, você provavelmente vai ser top 10 de Belo Horizonte em mandarim. Se você estudar mais um ano, você vai ser top 2, 3 do Estado. Se você estudar mais dois anos, vai dar um total de cinco anos, provavelmente você seja top 10 do Brasil. Ainda vão ter 45 anos aí na sua jornada de vida, e você vai ser um dos melhores brasileiros que sabe mandarim. que é a linguagem, a língua da China, que hoje está passando dos Estados Unidos na evolução científica e mercado do mundo. Por que a gente não está estudando mandarim? Nem a gente acredita que a gente vai viver 100 anos, de que essa evolução vai continuar crescendo. O nosso timestamp ainda está antigo, entendeu? Mas qualquer coisa que você decidir aprender hoje, você estudar 10 mil horas, você vai ser um profissional. Se você estudar 20 mil horas, você vai ser top 5. Se você estudar 30 mil horas, dá tempo suficiente, já que a gente vai viver 100 anos, você é uma autoridade no assunto. Então, dá para você fazer qualquer coisa que você quiser. E todo mundo nasce com o DNA empreendedor. Eu não conheço ninguém que não nasce. O DNA empreendedor é o DNA da observação, de enxergar problemas, de conseguir resolver as coisas de uma forma inventiva. O DNA empreendedor está presente em todo mundo. Da hora que você conserta alguma coisa na sua casa, a hora que você propõe alguma coisa no seu trabalho, a hora que você enxerga um problema e acha um jeito criativo de resolver, esse é o DNA empreendedor. E algumas pessoas exercitam ele, outras pessoas mantêm ele mais fechado. E ser empreendedor, hoje em dia, não está tão difícil assim. As próprias empresas deixam você ser um intraempreendedor. Se você quer criar um produto, há 10 anos atrás, era brabo, você precisava de um desenvolvedor. Hoje, com ferramentas de integráveis, e zappers, e forms, e typeforms, e mobile, etc., você consegue criar protótipos sem escrever uma linha de código. Você consegue dar luz a sua imaginação com protótipos em design, você consegue linkar isso e desenvolver um aplicativo sem ter que saber programar. Se no futuro, dentistas, cirurgiões, advogados, desculpa, todo mundo aqui, a gente vai ser substituído, a gente vai achar outras coisas para fazer, mas todo mundo vai poder ser substituído. Não é mais só o trocador de ônibus, o cara que está apertando o botão no elevador. A gente está falando de todas as profissões que a gente conhece. Se a gente vai ter essa transformação, por que a gente não começa a pensar nisso agora? O que a gente pode ser para frente? Todo mundo pode se transformar de novo e ser esse cérebro pensante. A provocação que eu faço para vocês é, enquanto empreendedores, enquanto pessoas que vão viver 100 anos, enquanto inovadores, num mundo onde esse cérebro, você vai conseguir comprar ele com mil dólares, e ele vai ser o seu computador. No futuro, onde tudo isso vai estar ao seu acesso e onde o ser humano vai ser melhor do que o ser humano, vai ser melhor do que a máquina, justamente nessa empatia, em entender o contexto, em criar alguma coisa que gere legado, que gere impacto real. E um mundo onde esse cérebro vai fazer diferença, como é que vocês estão pensando em usar de vocês?